Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Rumo aos 100 mil reais, quanto que a gente vendeu hoje, pessoal? Pessoal, lembrando que hoje foi um dia bom na parte da manhã, por incrível que pareça, na parte da tarde nem tanto a noite, vamos ver ainda, né? Pode ser que venda mais coisas, mas hoje na teoria é o quarto dia, quarto dia da nossa meta, rumo aos 100 mil reais, começou a partir do dia 19, porém o que que acontece? Domingo a gente não trabalha, então domingo não tô contando, outra coisa, não tô contando os calçados, tá pessoal? Não estou contando os calçados, por que não tá contando os calçados? Porque a meta é vender 100 mil reais em jeans, fechou? Então os calçados não tá sendo contados, nada que é de calçados sendo contados puramente, as vendas em jeans literalmente, fechou? É, galerinha, vamos lá, hoje saiu bastante calça masculina, saiu bastante calça feminina, na parte da manhã deu um bom, movimento hoje nessa quarta-feira, eu cheguei aqui era, pô, 10 horas, já tava dando duzentos e pouco de lucro, entendeu? Então assim, vendeu bem, vendeu super bem hoje na parte da manhã, a parte da tarde, a parte da noite, a parte da tarde foi mais ou menos, a parte da noite já, por enquanto não entrou ninguém às sete horas da noite, mas pô, sempre entra alguém e acaba o DVD ali, acaba vendendo aí mais uns trezentão, quatrocentos reais, então de noite sempre vende alguma coisinha, tá galerinha? Hoje até que saiu bastante calça masculina, ah pessoal, a turma veio hoje bastante pegar calça masculina pra trabalhar, é galerinha, você tem que ver o que seu público tá pedindo, seu público tá pedindo calça masculina pra trampar? Traga calça masculina pra trampar? Tá pedindo calça masculina mais cara pra sair? Traga calça masculina mais cara pra sair, você tem que ouvir o que seu público tá falando, se você não ouviu o que seu público tá falando, você vai se dar mal, o que que vai acontecer? Você não vai vender, vão parar de vir, você vai falir, ponto final, você entendeu? Isso é uma coisa que irá acontecer, tá galera? Hoje não saiu nenhuma entrega, nenhuma, não, nenhuma, nenhuma entrega hoje saiu. Teve alguns pedidos? Teve, teve pedidos sim, talvez as pessoas venham até a loja, não sei, mas entrega realmente sim, não saiu nenhuma. Ah, e galera, lembrando antes de continuar o vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, que isso daí ajuda muita gente, se você não tem noção do quanto que isso daí ajuda a gente aqui, tá galerinha? Pra dar uma motivação, pra dar uma inspirada, pra continuar fazendo vídeos pra vocês, dois vídeos por dia, beleza? Então vamos que vamos, vou mostrar quanto que a gente vendeu agora pra vocês aí, fechou? Vamos lá. Bastante coisinha aqui ainda pra pendurar, hein? É que não tem mais espaço. Vamos lá, rapaziada. Vendinhas, 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 vendinhas. E a gente no quarto dia tá 4.463 reais no quarto dia. 4.463 reais, uma média de 1.100 reais por dia, tá galera? Ah, mas elas deem uma diminuída. Sim, porque agora fica vendo, quando bater sexto e sábado, você vai ver que a média por dia vai aumentar. Vai sair de 4.460 pra tipo, de mil e pouco, pra 1.500, 1.700. Por quê? Sexta-feira vende mais. Sexta, sábado, domingo e segunda são ótimos dias pra você vender. Você acredita nisso? Sexta, sábado, domingo e segunda são ótimos dias pra você trabalhar, pra você vender. Tá galera? Isso é fato. Fato porque a gente abriu assim, direto. É que nem o velho da avó fala. Se você é diferente dos outros, as pessoas irão comprar com você. Você tem que ser diferenciado. Ah, mas como é que eu me diferencio? Abra até mais tarde. Abra em friados? Abra em... não sei, você entendeu? Abra, só abra. Você entendeu? Então seja diferente dos outros. Sendo diferente, não importa em que sentido, somente em ser diferente, você já vai vender muito mais do que os seus concorrentes. Tá galerinha? Galerinha, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui também, aproveitando já o embalo. Quem quiser participar do nosso Close Friends, vai lá, 50 reais, fica o ano inteiro, não precisa pagar mais nada. Pagou 50, então eu tenho o ano inteiro, 365 dias, lista de fornecedora atualizada, vídeos de tudo que dá certo aqui na loja, conteúdo todo santo dia, porque todo dia eu tô aqui na loja, tô trabalhando, tô aqui, vamos indo. Tudo que dá certo, tudo que dá errado, eu vou lá e falo. Você entendeu? Então tudo que dá certo e errado, eu vou e falo. Esse é o objetivo da coisa, essa que é a ideia. Você entendeu? Então, participa com a gente, vamos com tudo, bora tornar de vender, nosso vídeo vai ficando por aqui. Fechou? E ainda tenho mais coisas pra fazer aqui. Então, vamos, tamo junto, uma ótima noite, boas vendas, quem precisar de ajuda, chama a gente lá no Instagram. Fechou?